Música Queridas crianças, adolescentes, professores e professoras, diretores e diretoras, prefeitural e as demais autoridades, eu iniciei cumprimentando as crianças, porque eu penso que, ao dar início a esta Semana da Pátria, nós estamos celebrando também o Dia Delas, de todas vocês, crianças, adolescentes que aqui hoje estão. E ao darmos início nesta semana, nós pensamos num mundo melhor. Um mundo onde vocês possam não somente sonhar, mas realizar os seus sonhos. Eu penso que o grito de Dom Pedro I, lá em 1822, continua ecoando dos nossos ouvidos. Independência, porque nós ainda não somos totalmente independentes. Ainda precisamos percorrer um caminho. Precisamos ser independentes da injustiça e da opressão. Precisamos ser independentes do ódio e da violência que destrói tantas famílias. Precisamos ser independentes da exclusão e da indiferença, que é uma das piores coisas que o mundo atual tem vivido. Que saibamos promover a paz e sermos propagadores do amor. É isso que nós esperamos e desejamos para vocês, que hoje estão aqui, queridas crianças, e que a educação possa fazer com que vocês alcancem este objetivo. Ao darmos início a esta Semana da Pátria, precisamos pensar em um mundo melhor. Um mundo onde todos possam viver com dignidade. Gostaria de pedir que todos, assim como nós fizemos ao cantarmos o hino nacional, ficássemos em pé para rezarmos a oração que Jesus nos ensinou. E Jesus que há dois mil anos atrás pensou neste mundo mais justo, neste mundo onde a paz puder se reinar em nossos corações e na nossa Pátria também. Rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu. Como o nosso de cada dia nos dente. Perdoe-se as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido. E não nos deixeis cair em meditação, mas livrai-nos do mal. Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera a graça e a misericórdia. Concedei que ele alcance por vossa generosidade o que deseja, por vossa própria inspiração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e esta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.